Vou lá no céu, te lutar, te lutar, te lutar, te lutar, mas meu pai me disse assim, filho, queiro, cantar contigo. Você vai me ter que crescer, na hora dela, pra salvar, porque eu te amei, a luz pensada carreguei, Porque eu te amei, a voz eu também lembrei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Aleluia! Eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu te amei. Mas meu Pai me disse assim Vim o queimou, quero falar contigo Você vai ter que descer para aquela graça O que eu te amei, a pesada corre bem O que eu te amei, a pesada corre bem O que eu te amei, que eu te amei O que eu quero te salvar, meu filho O que eu te amei, o que eu te amei O que eu te amei, que eu te amei O que eu quero te salvar, meu filho Eu sou o poder santo que desceu do céu Eu sou o que você, de que isso me encheu Eu oro e o que eu te amei, que eu te amei O que eu te amei, que eu te amei Eu me envio o meu Deus, me enviaram o meu amor Eu só me envio o afetado, eu sou Jesus Eu me envio o meu Deus, eu me envio o meu amor Eu só me envio o afetado, eu sou Jesus Porque eu te amei, porque eu te amei, porque eu te amei Porque eu te amei, porque eu quero te salvar Meu filho Aleluia! Aplausos E promessas do passado vem Que quer que vá feiar O que eu falo é de ouvir É muito mais que a gente não fez nada E pra se parar, se parar, se parar A gente lê a palavra E eu vou tão bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver no passado ser louca Pois Cristo da cruz E eu nunca meteu E eu não sei o que é E eu não sei o que é O meu dano é pra hora de ver E eu não sei o que é nação Aplausos E o cara é bem Pesa é indivíduo O que eu falo é pra estar Aplausos E o cara é bem Aplausos E o cara é bem O que eu falo é pra estar 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 Eu vou te dar a jornada, não me envelhece Passando em volta de trás O Espírito Matruz nos abençoou E sabe que nem eu se vou te ver Eu vou te dar a pena até na glória de Deus E nunca poder no seu mar E na hora de mim, é pra encher E na hora, eu quero te dar a pena até na glória de Deus E na hora, eu que te abençoam E na hora, eu vou te dar a pena até na glória de Deus E na hora, eu vou te dar a pena até na glória de Deus E na hora de mim, é pra encher a pena só E na hora, que depende eu ter também Mais uma, três, quatro. Mais uma, três, quatro. Mais uma, três, quatro.